Só com muita correria para o Palmeiras quebrar a invencibilidade de 10 jogos do Cruzeiro. E haja pernas para segurar os mineiros. Os paulistas respondem. Zinho cobre o escanteio e Roque Júnior cabeceia na trave. Do outro lado, Isaías também usa a cabeça. E quando o Galeano põe o pé na bola, põe a bola na trave. Um primeiro tempo emocionante. Só faltou o gol. E gol é com o Alex Alves. Na segunda etapa, o artilheiro do Brasileirão recebe na frente e confere. 1 a 0 Cruzeiro. Zé Maria cobre o escanteio, Cris rebate e Zinho chuta de primeira. 1 a 1. O palmeirense não marcava em jogos oficiais desde fevereiro. Esse gol saindo aí, a tendência é a motivação ainda crescer mais. Cresceu a motivação do Cruzeiro. Zé Maria comete pênalti em Marcelo Ramos. Alex Alves bate e faz o décimo primeiro gol dele no campeonato. 2 a 1. O objetivo meu é classificar e conseguir os pontos. A artilharia, acho que caminha junto, mas ficaria mais feliz se a gente vencesse. Pois o Cruzeiro não venceu. Evair lançou Paulo Nunes, que empatou. 2 a 2. Na comemoração, um protesto contra a violência em São Paulo. E depois, rapidamente, água para benzer o gol. A bola não estava entrando, tinha que ter uma benzidinha para que a bola pudesse entrar. Só que a bola não entrou mais. Nos acréscimos, Isaías atingiu o Roque Júnior fora do lance e foi expulso. Nada que abalasse o invicto Cruzeiro. E nem que ajudasse o Palmeiras, o décimo sétimo colocado no campeonato brasileiro.